Só meios dias que vivemos Um para o outro E no resumo eu descobri Que foi tão pouco Nossos problemas superaram Nossos sonhos E aquele amor que desejamos Não soubemos cultivar Agora eu lhe pergunto O que fazer Se o que fizemos Foi tão pouco por nós dois O que era onde nós deixamos Pro amanhã E o amanhã Vamos deixando pra depois Finalmente chega a hora de decidir E não havendo mais resposta Só resta partir Você pro lado e eu pro outro Morrendo aos poucos Não fui eu e nem você Quem quis assim Nesta vida nunca vem O que perdimos Para nós Quem define É o destino Enfraqueceu Entre nós dois Nossos carinhos Vá com Deus Vá com Deus Siga com outro Seu caminho Finalmente chega a hora Hora de decidir Nesta vida nunca vem O que perdimos Finalmente chega a hora Finalmente chega a hora Hora de decidir Finalmente chega a hora